Super N, primeiras notícias. Agora, 8h02, confirmando a hora certa para você. Nós vamos conversar agora com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ele que já está nos ouvindo. Bom dia para o senhor, ministro. É um prazer falar com você por aqui. Bom dia, Thalita. É um prazer falar com todos os ouvintes da Rádio Super N. Ô, ministro, a gente tem visto diversas ações em relação ao coronavírus, diversas ações tomadas pelo governo federal. Em relação ao turismo, quais ações estão sendo já pensadas pela pasta? Olha só, Thalita, o turismo, o ministério está trabalhando em três vertentes. A primeira delas, a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, que já foi editado agora, uma medida provisória, por parte da economia. A proposta era pelo menos três meses, no mínimo, me parece que foi editado, publicado quatro meses. Isso com a possibilidade do trabalhador, ele receber o seguro-desemprego e também o saque do FGTS. Essa era a proposta do turismo. A outra vertente é o trabalho junto à secretaria Senacor, que é a secretaria ligada ao Ministério da Justiça, do ministro Sérgio Moura. Eu tive uma reunião com ele. para que também as empresas pudessem se cadastrar. Isso aí é até importante falar aqui na Rádio Super N. que todas as empresas, sobretudo no setor do turismo, se cadastrarem no site consumidor.gov.br, para que haja, então, uma possibilidade de conciliação com os consumidores, que já compraram ingressos para show, pacotes turísticos. E esse site serve como uma câmara de conciliação. Temos aí 80% de êxito nessas conciliações. E também a possibilidade das linhas de crédito, Thalita. Na verdade, as empresas com hotéis e resorts passaram para uma taxa de ocupação de 5% a 10%. Ou seja, o faturamento caiu abruptamente e a gente precisa de manter essas empresas vivas, trabalhando. Então, linhas de crédito, sobretudo para capital de giro, pelo Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos. Basicamente, são três ações para a gente manter a sobrevida do setor. E além dessas ações, ministro, tem algum projeto para além desses para tentar incentivar justamente esses donos de pousadas, de hotéis, que o senhor acabou de citar, que está tendo um rendimento, uma queda de ocupação que incalculava o prejuízo, né? Sem dúvida. Como eu disse, a taxa de ocupação foi para entre 5% e 10% da rede hotelera em média. Isso aí realmente é um desastre para um setor que tem quase 50% do seu faturamento comprometido com folha de pagamento. Então, ou seja, existe um número muito grande de funcionários e o faturamento agora é quase que zero. Então, essas ações servem para mitigar esse problema até a gente conseguir vencer esse período difícil. Por isso, a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e também a oferta de linhas de crédito. O Ministério do Turismo, a gente tem o Fundo Retor, que é o Fundo Geral do Turismo. A gente melhorou as condições da contração de crédito. De 7% ao ano, nós editamos uma portaria passando para 5% de juros ao ano e também dilatando o prazo de carência, que antes era seis meses, agora um ano de carência está ali. Então, o que o Ministério do Turismo está fazendo para conseguir atenuar esse grave problema do coronavírus? Agora, ministro, aqui no Estado, a tragédia da Vale, lá em Brumadinho, no ano passado, e os alertas para as barragens do Estado, já haviam impactado o turismo aqui em Minas Gerais. A gente já falou sobre isso com o senhor, inclusive aqui no Café com Política, durante o Super N. Para agora, qual a expectativa do impacto aqui em Minas Gerais, depois dessa pandemia? Exatamente, Itália. Tem uma sequência de eventos que prejudicou muito o turismo aqui no Estado de Minas Gerais. O turismo, como um todo, vinha crescendo. A própria economia, no ano passado, cresceu 1,1%. O turismo cresceu 4%. Nós geramos, no ano passado, no ano de 2019, 163% a mais de emprego do que o ano de 2018. E, de repente, a gente é surpreendido para uma pandemia como essa. O Estado de Minas Gerais, Thalita, eu estou em conversa com o governador constantemente. Acho que o momento agora é de pensar em fazer com que as empresas sobrevivam. E o governo federal, através do Ministério do Turismo, tem se colocado à disposição do Estado de Minas Gerais, com o governador, para que essas ações possam realmente surtir esse efeito esperado que é a sobrevivência das empresas que prestam serviços turísticos. O objetivo principal nesse momento, Thalita, é isso. É manter as empresas com sobrevida até vencer essa fase. Eu acredito que vai durar pelo menos uns três meses. Ministro, antes de encerrar a entrevista com o senhor, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou ontem, opinou sobre a questão das eleições municipais, sobre o possível adiamento. A gente vem falando sobre isso aqui no Super N, também nos nossos jornais impressos. Essa é uma opinião de muitos parlamentares que já têm se manifestado, inclusive, pelas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral já falou que não pensa nessa possibilidade. Na opinião do senhor, há a possibilidade de que essas eleições sejam adiadas? Seria o melhor caminho, haja vista que essa pandemia ainda está sendo cotada para ter o maior pico nos próximos meses? Olha, Thalita, a minha opinião pessoal em relação ao tema é que eu acho um pouco cedo para discutir ou tomar qualquer decisão desse nível. A gente está aí na expectativa, pode sim surgir algum remédio que vá conseguir resolver a questão do coronavírus, que vai conseguir anular esse vírus. Então, tem uma série de variáveis. A gente não sabe o que vai ser daqui a um mês. Então, na minha opinião, as duas possibilidades podem acontecer. A gente não sabe. Se chegar um pouco mais à frente, ter uma previsão de controle dessa pandemia, desse vírus, eu acho necessário. Agora, se não, obviamente a eleição provoca aglomeração de pessoas, o que eu acho que não é o ideal. Aí sim, nós precisamos de tomar medidas para que essas eleições possam ser, pelo menos, adiadas. Muito bem. Conversamos com o ministro do Turismo, Marcelo Alvaro Antônio. Obrigada, ministro, por nos atender. E a gente torce para que essa pandemia passe logo, para que o Brasil consiga se recuperar. E só retomando aqui um serviço, o senhor falou sobre o site consumidor.gov.br. É este site, né? Exatamente. É o site da Senacom, Ministério da Justiça, onde possibilita as empresas fazerem o cadastro e, sendo assim, ter essa câmara de conciliação com os consumidores, preservando o direito dos consumidores, mas também resguardando a saúde financeira das empresas. O que a gente está pedindo para os consumidores, para sinalizar, é que os consumidores, nesse momento, contribuam com as empresas, com o Brasil, para que não haja esse dinheiro. Não pedindo reembolso, mas sim ficando com crédito para que, obviamente, isso possa ser utilizado no futuro próximo. Está certo, ministro. Obrigada pela entrevista. que a gente possa conversar mais vezes, mas com notícias boas.